Desde pequeno eu já encarava a vida assim como que eu ia encontrar muitos obstáculos, muitos obstáculos no caminho que eu ia ter que superar e que muita gente ia me fazer, ia tentar me fazer desistir. Há 24 anos, não era questão de dinheiro que eu pensava, mas do meu sonho, tudo que eu batalhei para chegar até ali e de repente uma lesão tão grave que até então no futebol não havia precedente. Em nenhum momento eu pensei em desistir. É uma coisa muito forte dentro de mim que me dizia que você tem que tentar até o último momento, até quando não tiver mais força, você tem que continuar tentando para lutar pelo teu sonho.